Passou 135 mil vítimas do coronavírus. O país tem 4.457.000 casos, queda de 22% na média de novos registros nos últimos sete dias. São mais de 135 mil mortos, média semanal 9% menor, segundo o consórcio de veículos de imprensa. A média de mortes continua alta apenas em Rondônia e Pernambuco. Em São Paulo, são mais de 916 mil casos. Em Iguape, no litoral do estado, o líder indígena João Lira, da aldeia Itapuã, morreu ontem vítima do coronavírus. Lira tinha 42 anos. Formado em Letras pela Universidade de São Paulo, era considerado um dos pioneiros na educação indígena no estado. A seguir, no mapa de casos da covid-19, vem a Bahia, próximo de 290 mil, Minas Gerais com 262 mil, o Rio de Janeiro com 246 mil registros e o Ceará, que tem mais de 231 mil infectados. Na região norte, o Pará tem mais casos, 218 mil. No sul, o maior foco da doença é Santa Catarina, quase 203 mil casos. O Distrito Federal tem mais registros no Centro-Oeste, 180 mil. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, testou positivo para a covid-19. Ele está isolado, trabalhando em casa. É a sexta pessoa a contrair o coronavírus depois da posse de Luiz Fux na presidência do Supremo Tribunal Federal na semana passada. Fux está entre os infectados, além do presidente do Congresso, Rodrigo Maia. São 567 mil pacientes em acompanhamento e 3,753 mil considerados recuperados.